Ei, você aí que tá se preparando para o Enem! Já conhece o curso Foca no Enem? A cada semana liberamos um cronograma de estudo de todas as matérias, como se fosse um cursinho ou até mesmo uma escola, que te diz exatamente o que você precisa estudar. O curso Foca no Enem traz videoaulas divertidas e bem aprofundadas, do jeitinho explica a Edicê, além de apostilas super completas e 100% autorais. Quando eu falo completas, são completas mesmo! Não são resuminhos, como a gente vê por aí, trazendo um monte de exercícios de todos os assuntos que caem no Enem, inclusive de redação. É perfeito para você mergulhar nas profundezas do Enem. Dá para pular uma semana do curso? Não! Você só pode começar outra semana quando terminar o cronograma da última, beleza? As turmas do curso Foca no Enem funcionam assim. A cada mês, nós lançamos uma turma nova, ajustando o cronograma e os conteúdos de acordo com a proximidade da prova. No primeiro semestre, temos as turmas extensivas, que trazem o conteúdo de uma maneira mais ampla. E no segundo semestre, damos início às aulas intensivas, que focam nos assuntos mais importantes para a prova. Ah! Dentro do cronograma do curso, a gente também tem revisão de meio ano, revisão de fim de ano, simulados e muito mais. O curso é completíssimo! Tanto que se você seguir o cronograma semanal, dá para estudar apenas por ele e mandar muito bem na prova. Ainda mais com a ajuda dos outros recursos da plataforma, como o Tira Dúvidas e a Correção de Medação. Tenho certeza que você vai arrasar no Enem! Quer saber mais? Acesse explicae.com.br e vem ver como é ser no Squad!